E aí a nossa eu acho que vou ter que entrar por aqui pessoal porque do jeito que tá pregado ali ó complicado hein cara obscuro aqui com certeza a minha nossa coisas antigas que foram coladas aí ó e olha o tanto de coisa que é o chão roupa foi minha nossa cara do céu olha isso pessoal olha isso como com isso pessoal dá uma olhada a cara do céu eu vou ter que entrar por aqui eu vou passar por baixo ok cara do céu olha isso pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Ação Subi-ma-glau Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Um lugar hiper, mega pancada, onde é muito antigo. Ali em cima havia um terreirão ali. Então são coisas muito antigas aqui, ok, pessoal? Tempo de escravidão, tempo de pessoal, que as pessoas, os proprietários, faziam plantações de café. Havia as colhetas, eram depositadas ali nesse terreirão, certo? Feito tudo de tijolo, bem assentado. Onde ali era espalhado o café, certo? Para que o sol vinha e acabava tendo todo esse processo, certo? E depois estaria indo para a parte de ensacamento e distribuição nos lugares, ok? O local aqui eu já fiz algumas filmagens. Faz tempo que eu não venho aqui, pessoal. Mas as filmagens que eu fiz aqui foram pancadas e tiveram a comunicação com o sobrenatural. Eu espero mais uma vez conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Memória Sobrenatural. É, pessoal, faz tempo que eu não gravo aqui, hein? Rapaz... Eu lembro de uma vez uma aparição saindo ali da parede, para vocês terem uma ideia. Ali em cima fica o terreirão que eu disse a vocês. É um lugar obscuro, com certeza. Olha isso. Com certeza. Ah, estou lembrando. Eu tive um sonho aqui uma vez, pessoal. De um cachorro querendo me atacar aqui nessa parte aqui. Você é louco. Tá bom? Antes de estar entrando aí, que eu não sei nem como. Eu vou estar dando a volta aqui no local, ok, pessoal? Opa. Ele abriu o chão aqui. Você é louco. Opa. 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 é isso é louco se não me engano havia um poço aqui em algum lugar hein não posso ficar marcando aqui não em lugar pessoal eu não me recordo onde tinha esse pulso certo mas não é legal estranho ter sentimento da minha cabeça começou a doer cara estranho a única coisa que eu escutei foi aquele barulho eu não tive um sentimento de nada aqui próximo a não ser que já exista algo aqui eu não tô percebendo queimado aqui ó a lanterna de testa aqui ela tá ficando fraca não deu tempo de carregar direito mas é obscuro é obscuro pessoal e os primão atacando aqui ó você é louco nossa cara um buraco cara olha isso risco de ter sido um poço tinha ido hein minha nossa rapaz se isso aqui fosse um poço tinha ido pessoal minha desceu uns 12 metros para baixo aí não ia ser legal não cara que isso mano sentimento ruim opa olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso pessoal dá uma olhada nisso minha nossa cara olha isso pessoal dá uma olhada nisso aqui ó se parou parou vocês viram parou Parou. Vai escutar. Você é louco? Opa, parece que tinha algo que eu ia ao meu lado. Cara, já estou ficando assombrado aqui no local. Com certeza algo já me notou aqui. E olha como é que eu vou escuro aqui. Você é louco? Nossa. Que eu acho que eu vou ter que entrar por aqui, pessoal. Porque do jeito que está pregado ali, ó. Pregado, hein? Ah, e é um escuro aqui, com certeza. Ah, minha nossa. Coisas antigas que foram coladas aí, ó. E olha o tanto de coisa aqui ao chão. Opa! Olha, minha nossa. Olha isso. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Como? Como é isso, pessoal? Dá uma olhada. Cara do céu. Eu vou ter que entrar por aqui. Eu vou passar aí por baixo. Ok? Caramba do céu. Olha isso, pessoal. Cara, não é fácil. Olha aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Olha isso. Cara, ele deve estar pegando algo aqui. O meu machado está pegando ali. Ah, passou. Cara, olha isso. Opa, 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 opa. Uma posição do machado aqui que ele está cortando a roupa. Não, não foi legal. Não foi legal, cara. Porque se ele está aqui agachado desse jeito, é rasteiro aí, ó. Estilo exército aqui, pessoal. E alguém, é algo, uma cobra, algo do tipo, vem de frente, não é legal? Ai, minha nossa. Vou lanterna de testa aqui, porque se tiver reluzinho muito pra vocês, eu tiro essa aqui pra baixo. Olha isso. Eu tô escuro, cara. Você é louco. Eu tô escutando algo aqui próximo, hein? Eu tô escutando algo aqui, ó. Eu tô escutando algo aqui, ó. Vou olhar primeiro ao chão aqui. Por mais que existe uma presença aqui, de algo aqui nesse local, certo, pessoal? Eu preciso olhar bem ao chão aqui também, certo? O que é que é isso? É algo retorcido aqui, um pouco estranho. Cheiro forte, hein? Que cheiro forte, hein? Teve um animal morto aqui, ó, pessoal. Dá uma olhada. Tá vendo? Animal morto aqui, ó. O quê? Não sei. Aparenta ser um gato, hein? Você é louco? Que cheiro forte que tá aqui, cara. Tá embrulhando o estômago, pessoal. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre comunicação comigo que há aqui no local, cara, que é o dor forte, cara. O dor tá muito forte. Muito forte aqui no lugar, ó. Apareça aqui pra mim, espírito. Quem é que está aqui no local? Se comunique comigo agora. Esse é o dor forte do animal ali, pessoal. Mas pode estar simulado aqui alguma coisa. Paralelo a esse mundo que existe aqui no local. Tentando me enganar com algo. Ou talvez usando. Ai, minha nossa. Apareça aqui pra mim, espírito. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo aqui. A lanterna de teste do jeito tá ficando fraca, pessoal. Quase nem clarei ali, ó. Vocês tão vendo? Vou tirar aqui. Olha como tá fraco, ó. Vou por a outra. Diferença grande, né? Apareça aqui, espírito. Opa, 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 opa. Eu tive o sentimento de algo aqui, ó. Eu tive o sentimento de algo aqui, pessoal. Cara do céu, olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Viu na porta? Olha a porta, olha o jeito. Olha o jeito. Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Ai, que eu tô forte, cara. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Impressionante isso aqui, pessoal. Impressionante, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Nossa, deixa eu sair daqui. Esse ar que eu tô respirando é legal. Olha isso. Olha aqui na lanterna. Tudo que vem no nariz, ó. Pra vocês terem uma ideia. Já tive problemas fortes, cara, com isso. A gente tem que tomar muito corte-corte, tá? No local todo aqui, pessoal. Tô respirando tudo isso, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu sei que vós tais aqui. Já sentiu a minha presença. E se comunicou dessa forma. Opa, 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 opa. Algo tocou no mim aqui, ó. Algo tocou no mim aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, cê louco? Ai, minha nossa. Cara, que dor forte, pessoal. Cara, que dor forte. Que dor forte aqui no meu... Na minha cabeça, cara. Aqui, olha isso. Você é louco? Ai, minha nossa. O cheiro tá muito forte desse animal aqui, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara. Cara, impressionante Impressionante, pessoal Impressionante, cara Cara, não dá pra ficar respirando essas coisas aqui Minha nossa E olha o jeito que tá mexendo essa porta aqui Olha o jeito que tá mexendo Olha isso, olha isso, cara Você é louco Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal Ai, minha nossa Cara, você é louco Opa, olha isso Cara, você é louco, me deu, pessoal Cara, não dá, cara Não dá pra ficar respirando o que tem lá dentro Não é legal Vai tudo pro pulmão, cara Meu corpo tá exausto Vocês não têm noção, cara Cara, vocês não têm noção do jeito que eu tô aqui É isso Pra mim deu Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Você é louco Você é louco E nos olhos tem teus olhos Você é louco A parte de falar Cara, viu, imenso A te incorporar Oh, 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 oh E o coração aguado Guardo teus lápis Luz no ar Em um vento na janela te esperar Carros que passam na avenida Parecem não notar E o teu olhar Oh, 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 oh Memória sobrenatural Memória sobrenatural